Jair Bolsonaro anuncia que vai indicar o nome do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente confirmou que vai honrar compromisso feito com Moro quando procurou para assumir a pasta. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Antes inicialmente, lembrar que hoje é 13 de maio, aniversário da abolição da escravidão, em 1888, e lembrar que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Essa mácula não deve ser esquecida da história brasileira. O último país que aboliu a escravidão no mundo ocidental. Os castigos corporais foram abolidos 4 anos antes da abolição a 13 de maio de 1888. Essa mácula terrível, temos que lembrar todo santo dia e utilizá-la no ensino de história do Brasil. Nunca devemos esquecer disso. Bem, com relação à notícia, é um equívoco por parte do presidente da República que está queimando o seu ministro da Justiça. Ou seja, todas as decisões que ele tomar até setembro do ano que vem, quando abrirá a vaga com o Celso de Mello, vai ficar aquele ar que ele está tomando essa atitude porque ele quer garantir a sua vaga no Supremo Tribunal Federal. E por quê? Para ser indicado, vocês sabem, é necessário a indicação presidencial e aprovação por parte do Senado Federal. É um encaminhamento equivocado e dá a impressão seguinte, que aceitou ser ministro porque foi dado um bônus. Qual era o bônus? Ser ministro do STF. Realmente, terrível a afirmação. É, e tem algumas discussões, não é professor, de que em relação à PEC da Bengala, eles podem estender a aposentadoria... Até 80 anos, é. E aí... É, eu acho isso mais um blefe, porque a extensão de 70 para 75 foi feita no governo Dilma para impedir que ela nomeasse ministros. Na verdade, foi isso, para ser rigoroso com a verdade, porque nós estamos aqui... O nosso compromisso é com a verdade e com a credibilidade. Não é com qualquer... Meu, com qualquer partido político, qualquer pessoa, isso não me interessa. Aquele da Dilma foi claramente para impedi-la que ela pudesse nomear, no mínimo, dois ministros. Estenderam a 75. Agora, estender a 80 é um absurdo. É um absurdo. Inclusive, há discussões que querem voltar para 70. Mas, em síntese, em relação a essa questão, cria uma situação muito desconfortável por ex-juízo. Eu tenho certeza que o Sérgio Moro se arrependeu de ser ministro da Justiça.